E o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participa de audiência pública sobre suspeitas envolvendo a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Os detalhes agora com Vitor Brown. A audiência pública foi na Câmara dos Deputados. Wagner Rosário falou da atuação da empresa Precisa Medicamentos como representante da farmacêutica indiana Barat Biotec no Brasil. A negociação está sendo tema da CPI da Covid do Senado após denúncias apresentadas pelo deputado Luiz Miranda. Em auditoria já apresentada, a CGU informou que não detectou irregularidades por parte do governo federal no acordo. O contrato já foi cancelado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo Wagner Rosário, a investigação encontrou problemas na procuração que dá a Precisa Medicamentos, poder de representante da empresa indiana no Brasil. Verificamos que o documento constante do processo de contratação, que foi apresentado pela Precisa Medicamentos para confirmar seus reais poderes como representante da Barat Biotec, não foi emitido pela empresa indiana Barat Biotec, em que pese a assinatura da empresa constar o documento. Esse documento não foi emitido, conforme informações da empresa, pela empresa indiana. Durante a audiência, Wagner Rosário também falou sobre o caso do suposto orçamento secreto do governo federal. Em maio, o jornal O Estado de São Paulo afirmou que 3 bilhões de reais teriam sido liberados em emendas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para ampliar a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O dinheiro teria sido usado para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços acima dos valores de referência. Em nova reportagem publicada nesta semana, o jornal informou que a Controladoria-Geral da União vê risco extremo de sobrepreço no tratoraço. Segundo o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, a informação publicada é preliminar. No relatório da CGU a gente finaliza, a gente faz uma primeira versão, vai ao Ministério, o Ministério se manifesta, retorna para a equipe, tem a busca de solução conjunta. O ministro afirma que, havendo indícios de corrupção, a CGU vai adotar as providências devidas.